Música Alô amigo internauta, estamos chegando com o nosso comentário para falarmos de esporte de Montenegro e região. Começamos aí com os clubes sociais de Montenegro, alguns destaques do futebol de sete, categoria o clube agolhada de 10 a 0 do Atlético Montenegrense e também duas vitórias pela Série A de duas equipes que ficaram na corda bamba no primeiro semestre e os placares iguais. Picanha na chapa vencendo 4 a 1 a equipe do Paraguaios e a vitória do Alma Caceriana também pelo mesmo placar 4 a 1 frente a equipe do 21 de julho. Já no clube Grêmio Gaúcho, destaques aí para os empates na Série A, principalmente placares importantes como oito gols em um jogo, um empate em 4 a 4. Também teve empate em 0 a 0 entre superação e expulso do bar. Já pelo campeonato municipal categoria sênior, destaque para o América e para o Santos, com duas vitórias, seis pontos ganhos na tabela de classificação no segundo turno. Ambas equipes venceram, inclusive no primeiro turno, ou melhor, na primeira rodada, quando foram visitantes e agora venceram nos seus estádios. Estão brigando aí para chegar à semifinal. Vale destacar também no sênior que a equipe do Renner é o campeão do primeiro turno e já está na final do campeonato. Se vier a vencer o segundo turno, será a equipe campeã. Se outra das cinco equipes que estão participando da categoria sênior vier a vencer, teremos um super campeonato contra a equipe do Sport Club Renner. Já pela categoria Master no campeonato estadual de futebol, o Sport Club Renner folgou durante o final de semana que passou. Agora a equipe vai jogar no próximo final de semana em Moorreuter contra a equipe do Moorreuter. E depois será mais uma partida fora de casa contra o Grêmio Futebol Porto da Grécia, será em Eldorado. A equipe irrenista com os resultados já está classificada para a próxima fase da competição, mesmo com dois jogos faltando para fechar a fase classificatória. Campeonato Municipal de Montenegro, a bola rolou com um jogo apenas, apenas dois adversários, no estádio Hélio Alves Oliveira, no bairro Municipal. Veterano, o Olaria visitante, venceu por 1 a 0 a equipe do Grêmio Futebol Municipal. Já à tarde, com o público, no meu entender, muito diminuto, os aspirantes do Grêmio Futebol Municipal venceu por 5 a 0 a equipe do Olaria. E num bom jogo, bom jogo entre Grêmio Futebol Municipal e Olaria. O Municipal levou vantagens, teve sempre com a bola nos pés, teve sim uma superioridade nos 90 minutos, mas tudo não se originou em gol. Quem acabou originando os gols foi a equipe do Olaria, que quando chegou com precisão, marcou uma vez, o Municipal empatou e no finalzinho do jogo, a equipe do Olaria marcou o seu segundo gol e já calimbou 3 pontos na tabela de classificação. Agora é esperar a definição da Liga para a próxima rodada do campeonato, envolvendo todas as equipes que irão participar da competição. Tá certo? Os comentários sobre o esporte, você está assistindo, inclusive, aí as imagens aqui no nosso comentário, as imagens do jogo entre Grêmio Futebol Municipal 1, Olaria Futebol Clube 2, pela categoria titular do Campeonato Municipal de Montenegro. Diga-me tchau! Fui-me! Fui-me!